Ei, quanto será que mede esse pé? Esse é um pé mesmo? O que mais poderia ser? O que você vai fazer? Se tivéssemos um caçador de trol, poderíamos surpreendê-lo, então pegá-lo. Ei, olha aquilo, vem! Eu acho que foi por ali, ó! Vamos governar Karabitia e nada nos intimida! É, vamos correr até a corda?